Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou Mas isso é roda culturão, batalha do fã, que o que vocês querem ver? Aqui no roda culturão, batalha do fã, que o que vocês querem ver? E a aula eu mando aquilo prosseguir, junta 500 alofotes pro Jedi aparecer Bagulho é muito louco, minha nota tá feio pra caralho Se liga, meu papo, eu chego aqui, estressalho Aí, minha nota, dá um trago no cigarro Também se parece mariola de 50 centavos Eu chego redondo aqui no momento Se liga, meu parceiro, eu chego aqui desenvolvendo Aí, eu chego mandando a disposição O nego drama vai chegando, moleque, tô tranquilão Gabriel Jesus volta pra seleção Bagulho é muito louco, eu chego aqui, tô tranquilão Te mato na resposta, eu chego na levada Bagulho é muito louco, chego na improvisada Sabe por que Jedi é vacilão, é vacilão Bagulho é muito louco, meu parceiro, neguinho, tô tranquilão Eu faço um freestyle, eu mando não proceder Nem eu queimando a minha casa, vacilo, marque você Quero queimando, eu não estou, mano Quantos holofotes pra me enxergar, chega, eu vou atrás aí, mano Caralho, aí, aí, aí 500 holofotes pra quando eu me enxergar, cê precisa 500 novos gramas pra vir na roda e me ganhar Porque você é fraco, você é muito chato Meu mano, cê sabe seu vestido é elaborado Por quê? E você se fudeu Nem essa camisa é só bebida, meu mano, não é nada seu Aí, cê sabe como cê quer me deixar Aí, cê sabe que eu chego só pra somar Meu mano, cê sabe que eu chego somente pra improvisar Eu acho que você dá só cuscuz E você não tem filho, hoje em dia, porque o Noé produz Meu mano, cê sabe que cê não vai entender Meu mano, cê sabe que cê quer me um lazer Por quê? Meu mano, cê fica aqui sem dizer Meu mano, você perde aqui o seu proceder Porque, meu mano, cê falou que a paçoca de 250 Na rima, meu mano, cê não aguenta Aqui é mais de 250, 90 é comum Aqui é 250, seu rap, valor nenhum Aí, meu mano, cadê a base? Você rimou e ficou no fase Penseu que é mais da maneira e ficou de sacanagem Meu mano, cê sabe que aqui eu tô tranquilão Aí, cê sabe que faço na improvisação Por quê? Eu não deixo pra depois Foi na festinha do tamanho O atiquis, parte 2 Aí, meu campeão Aí, cê sabe que mal, eu te macho a improvisação Que a terceira idade tá em casa Meu mano, aí, cê sabe que eu chego aqui Só improvisando Meu mano, cê sabe que hipocrisia que eu tô tranquilão Você violou na rima que é que eu só vacilou Porque você é tão contradição Depois dessa batalha comigo, você tira selfie com o chão É boate do espaço 2 Improvisado Você é o pelonja preto Saiu todo queimado Eu chego na levada Faço na improvisada Amigo, na rima Porrada na sua cara É 500, nego drama E eu tô tranquilão Eu preciso de bate pra te chamar de vacilão Se liga, meu parceiro Te bato Tu tá ligado, meu parceiro Eu chego aqui, meu artefato Sabe por quê? Eu tô descalço, espiro Dente do pé, minha volta De olho na invejoso Cê não pega, Jaqueline Chego na levada Faço na improvisada Se liga, meu parceiro Rima sem decorada Sabe por quê, parceiro? O verso é verdadeiro Eu faço freestyle Pesado aqui que eu sou ligeiro Sabe por quê? Eu tô tranquilão Geral da boate Toco o som Jintai é vacilão Jintai é vacilão Jintai é vacilão Se liga, meu parceiro Eu faço minha improvisação Minha casa pegou fogo No improvisado O urubuzo, o bomba-feu O urubuzo, o urubuzo, o urubuzo Todo queimado Putaca, fogo no pulo Tem, tem, tem Passa as mãos, por favor Jafio, vem cá Senhores e senhores Respeitável público Depois de mais uma batalha Nessa noite eu quero saber Quem é o campeão Dessa batalha Não da batalha inteira Mas dessa Particão Vocês entenderam Barulho para quem gostou mais Da Rima do MC Zedem Barulho para quem gostou mais Da Rima do MC Nego Troma Confirmação Quem vota pra um Não vota pra outro Fala, avisa no microfone Barulho para Nego Troma Barulho para G2 Jedi classificado para a próxima fase Barulho para quem gostou mais Barulho para quem gostou mais Barulho para quem gostou mais